Uma pessoa pode morrer, ou mais de uma, em uma manobra de grau. Assuntos como esse têm sido cada vez mais frequentes aqui no nosso jornalismo. Inclusive, nós entrevistamos um advogado que fala sobre a pena nesse tipo de crime. As chamadas manobras de grau têm sido um risco para a vida de quem pratica esse tipo de esporte e também para a vida de outras pessoas. Aqui em Mossoró, um homem foi preso após ser flagrado pela polícia militar realizando manobras arriscadas. Após a prisão do homem, ele foi encaminhado até a delegacia de plantão onde foi apresentada a autoridade policial, onde vai responder por esse crime. De acordo com o comandante do 12º Batalhão, situações como essa têm sido constantes aqui em Mossoró e devem ser combatidas pelos órgãos competentes. Polícia militar está de olho para que situações dessa, em flagrante, não passem despercebidos. Comandante, caso direção perigosa foi registrada na Avenida Presidente Dutra e a polícia militar conseguiu prender o homem por esse crime? Foi. A guarnição da Rocã estava passando na Avenida Dutra, nas proximidades do supermercado de cidade, quando se deparou com o veículo realizando manobras perigosas em via pública, o que caracteriza o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A direção perigosa é um crime punível de um ano a três anos, então é um crime relativamente grave, porque pode causar um dano à incolumidade de terceiros. A Rocã imediatamente deteve o indivíduo e conduziu mesmo a delegacia. Esse tipo de ocorrência, comandante, põe em risco a vida das pessoas, inclusive a população pode ser prejudicada com relação a isso. O que o senhor diz em relação às pessoas que praticam esse tipo de delito? Isso põe em risco não só a figura do condutor, mas o que é mais grave é a figura de terceiros, gerando também danos ao patrimônio de outras pessoas. O que nós temos percebido é que isso é uma prática constante, apesar de ser uma prática abominável, e muitos chamam esse tipo de grau, fazer o grau. Nós recomendamos que as pessoas não façam isso daí em consideração à sua vida, à sua integridade e também à de terceiros. É um tipo de prática que não traz nenhum benefício à pessoa nem à coletividade. Em outra ocorrência, situações como essa gerou a morte de uma criança. Um homem que estava praticando o grau ao levantar o pneu da moto atingiu uma criança que estava com o seu pai no bairro Santo Antônio. O fato gerou repercussão na época aqui na cidade em Mossoró. E até hoje, esse caso gera uma tristeza para a família e para todos que relembram essa situação. O caso aconteceu há pouco mais de um ano. E até hoje, a família de Antônio Luan não consegue superar essa morte tão trágica que tirou a vida de uma criança que tinha apenas cinco anos. As autoridades de segurança devem ser incisivos com quem pratica manobra de grau em ambientes que podem tirar a vida de outra pessoa, além de pôr em risco a vida do próprio manobrista. Aí, portanto, essa matéria relembra essa morte trágica de uma criança de apenas cinco anos. O pequeno Antônio Luan, que é no bairro Santo Antônio, foi atingido através de uma manobra que um motociclista estava fazendo próximo a ele. Levantou o pneu da moto e, quando baixou, foi em cima da criança. Ele, infelizmente, morreu ao ser socorrido ao Hospital Tacísio Maia. E situações como essa, gente, é rotineira. A gente todo dia está noticiando aqui no nosso jornalismo, aqui no Ronda Policial, situações de pessoas que são presas realizando manobras de grau. É importante que sejam cada vez mais coibidas essas ações por parte das autoridades ligadas ao trânsito.